Olá Odds, boa tarde. Hoje era para gravá-lo, mas não deu, porque não era na Amara. Então hoje vou falar sobre um assunto era para falar-lo. E é assim, no domingo deu uma réplica a Ars, que era o hino de ouro. Eram os meus meninos. Então eu queria entrar a apanhar o direito pela página 10 e P1. Mas não deu, a leseira não dava. Não dava. Então andei no iubá à procura do programa em direito, mas não, não estava lá. E então, eu encontrei várias crianças ao longo dos anos e encontrei lá, sabem quem. Pessoal da minha geração, em 1, 2 ou 3, se vocês não lembram desta música. Eu vi um sapo de Maria Armanda de Lopes, alemina em 1980. Perdão, alemina e em 1980, a região local no suíne, acho que se diz suíne de ouro, ganhou e andou em italiano e em inglês. Eu vi um sapo, eu vi um sapo a encher o papo, nananana, nanarara, nanarara. Eu não sei muito bem, e depois eu estava em italiano. Eu me lembro dessa música. Foi muito bem dessa música. Eu não sabia quem era. E então eu a apanhei ali. Ela chama-se Maria Armanda de Lopes. Perdão. E então, eu vi e fiquei com a unha, porque ela é uma mulher que era unha, ela tinha 4 ou 5 anos, porque eu não sou na sua mulher, porque eu tinha 3 anos. E ela ainda era mais velha e eu... Perdão. Então, quando eu vi o vídeo, eu fiz uma criança fofa, arinhosa, da corduchinha, era uma criança muito bonita, onde ela era menina, e eu achei essa lindíssima, lindíssima, eu vi um sapo encher o papo, e a lindíssima era, eu vi um robô, era uma coisa assim, incrível, um alinhão em português, acho incrível, e eu recordei dessa música, não sabia quem era, a minha mãe falava sobre a experiência, e ela tinha ideia, e eu vi de cantar em português, aliás, e ela foi muito famosa na altura, nos anos 80, e eu não sei o que aconteceu, ou ela deixou-se de cantar, ou houve um boato, mas eu não quero exagerar, mas a minha mãe, houve um boato, na altura, e os pais dela gastaram o dinheiro, ela ganhou, ou houve algum, na altura, houve algum agente, houve algum agente, que burlou os pais, não sei, é uma história assim, muito esquisita, mas eu digo, não tenho a certeza, é um boato, mas lembro que ela depois deixou-se, deixou-se cantar, e, perdão, e há um, eu, eu ouvi essa história, mas, eu ouvi essa história, mas, lembro-me, lembro-me muito bem dessa anção, e vocês, lembram-se da anção, eu vi um sapo, se lembram, um dia em um like, ok, aí partilhem, ok, beijinhos, em uma semana.